Marquês de Sapucaí, segunda-feira de carnaval, é o segundo dia de desfiles, grupo especial do Rio de Janeiro. Sabe quem vem aí? A Portela, rapaz. Portela na avenida. Falando de Clara Nunes, das grandes personagens da história da Portela. Uma tela de tanta tradição, de 22 títulos do carnaval carioca. Olha ela aí, um Gilcinho no comando do carro de som. Cantando e cantando bonito. Vamos curtir um pouquinho? Sobe o som, sobe o som. Alô, Pedro Baçã! Olá, Alex Escobar! Estamos aqui mais uma vez, sentindo a pulsação da bateria, sentindo a força da tabajara do samba. E vamos entrar com ela, levando o público do Carnaval Globeleza, pelo meio da bateria, para encontrar o mestre Nilo Sérgio. É a bateria que está aqui. Vamos enjexar o toque de Oxum. E o mestre Nilo Sérgio, filho de Ogum, vem para a avenida, descalço. Vai percorrer os 700 metros da passarela, descalço como deve ser. Mestre, sentindo a energia da bateria, sentindo a energia da avenida. Com certeza, estou aqui, e é do outro lado. A grande escola, estou aqui, a gente boa, e o que fez o vestido de hoje na gente. Obrigado, bom desfile, mestre. Agora vamos com você, Mônica Teixeira. Oi, Baçã. Olha, Clara Nunes, o primeiro emprego dela foi numa fábrica de tecidos. Então a escola está trazendo esse tripé aqui. São várias fitas, eles representam... Essas fitas representam um TA. E olha só o que vai acontecer na avenida. Essas meninas todas aqui vão dançar em torno dessas fitas, vão criar uma coreografia, vão começar a trançar essas fitas, como reproduzindo o movimento do TA. Primeiro emprego de Clara Nunes numa fábrica de tecidos. Um bom sério, fechou outro? Pois é, Mônica, o Escomar agora há pouco falou da tradição da Portela, mas o enredo fala da Portela, da Madureira moderníssima. E é isso que a escola está mostrando nesse carro aqui. É uma torre Eiffel, mas na verdade é um coreto. É o que ganhou o concurso de coretos lá de Madureira em 1924. O problema, quer dizer, o problema, a questão é que Tarsila do Amaral levou um grupo de franceses para visitar o Carnaval de Madureira naquele ano. E logo depois ela também ficou tão impressionada com o coreto, que era igualzinho uma torre Eiffel, que ela pintou um quadro, que é exatamente esse aí, o quadro coreto de Madureira. E aqui a gente vê que essas alas aqui todas mostram os sambistas, os sasfoliãs, que estão na pintura de Tarsila do Amaral. Todas elas com esses cabelos que parecem bolas. E a coisa é muito bonita, é muito bem acabada. Como, aliás, Rosa Magalhães, né? A gente falar de acabamento de fantasia com Rosa Magalhães, são sinônimos, né? Mariana, cadê você? Ali Peixoto, te pergunto, que mulher não gostaria de ter a fartura de cabelos de Clara Nunes? Olha aqui, no setor 1 tá faltando, ó. Só a Michelle tem 3 quilos de cabelo. O que dizer dessa força aqui também? Vem cá, uma pergunta aqui, não quer calar. Isso é tudo teu? Tudo meu, eu comprei. Todinho meu. Não adianta, não dói. Eu também, no caso, eu também. É tudo nosso. Compramos, é nosso. Não é não, Pedro Bassan? Claro que é, Mariana Gross. Você falou, tá falado. Eu estou aqui ao lado de Oiá Onira, Bianca Monteiro, a rainha da bateria, cria da casa. Ela é de Madureira e ela vem à frente da bateria mais uma vez. Bianca, como é que é desfilar sob a inspiração da Clara Nunes, outra majestade do samba? É maravilhoso poder estar representando e ver a Bordela. Emocionada que a Clara Nunes foi um ícone. É um ícone muito vivo. Tanto com o Bordelente, quanto com o Sambista. Então, gente, é um privilégio, prazer, esse amor. Essas negras dos frutos, essa raça, espírito atrás da Clara Nunes, não tem preço. Só tenho que agradecer a Deus, a Yantana e a Clara por tudo isso. Então, viva Guerreira e viva Portela! Estúdio Globaleza, Alô Escobar, Alô Fatimã. Valeu, Pedro Bassan! Tá ali, Portela. Olha o Gilcinho de branco aí, ó. Uma letra do samba pra você curtir. O quê? Valeu, Axé! Axé sou eu, Enchei essa morena de a bola azul. Jopaco no meio da rua, sou eu. Mineira, parceira, sereia, cantar. Deixa-se rentar. Aquearia! E o mar! Diazado, cruz, amadureira, areia. A vacilidade do meu lugar. Contesto de um cantador. O canto, peça, sota, me chamar. Fica de salto! Fica de salto, no tempo, nos travescou. É rosa, é rosa, é rosa, dáhã sem reitar. Correia, por conta, me prestataria. Valeu, Carrega, 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 carrega. Vamo, Grau! Ao do de lado, curta, canto, a missá. Ela foi bem. Ela foi bem. Ela foi bem. Ela foi bem. Só tu e tu e tu e que foi sonhar. Foi bem, o que foi bem, Com o que eu não tô. É desruído, é desruído, é desruído. Ela foi bem, a família. Ela foi bem. O que é isso? 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 Nós style de grumadinho Fátima Escobar Valeu, Aripechuto! Vamos ver como é que vem a Portela, então. Vamos lá, então. Portela, na Avenida. Presidente Luiz Carlos Magalhães, presidente de Honra Monarco, carnavalesca Rosa Magalhães. Comissão de Carnaval, Fábio Pavão, Claudinho Portela, Marcos Aurélio Fernandes e Júnior Chau. Comissão de Harmonia, Chop, Leonardo Brandão, Nilce Fran, Márcio Emerson, Sérvolo Jorge, Jorge Barbosa e Walter Moura. Intérprete Gilcinho, enredo na madureira moderníssima e sempre de ouvir cantar um sabiá. Número de alas, 28. São cinco alegorias, um tripé, 3.400 componentes e as cores azul e branco. Muita expectativa, Milton, para esse desfile da Portela com o enredo sobre a Clara Nunes? Muito. A gente espera há muito tempo esse encontro. Então, ela é essa personalidade que vai ser trazida por Tarsila do Amaral, o modernismo. Isso vai ser uma celebração muito bonita. E na mão da professora Rosa Magalhães, mais expectativa ainda. Na época, eles falavam a moderníssima madureira, né? Porque a música lá era... É, uma área de música riquíssima, né? Um polo do samba. Um polo do samba, de cultura, né? Com duas no perescolas, né? Eu voltei, eu voltei. Fiz uma pedida madureira. Mas se você é essa quarta-feira, comemora... Alegria, alegria, alegria! Vamos lá! O Robô participando da paradinha ali, fazendo a melodia. Isso é novidade de uma bateria, ó. Isso é um gondo, instrumento de efeito no meio de uma baterista novidade. Nunca tinha visto, já vi um pau de chuva ali também, fazendo os efeitos ali. Aquele famoso cortina. Só aquela perfumaria, perfumaria. É, legal. E o Agogô bem destacado na bateria da Portela também. Tá bonito de ouvir. Acaba aqui o violão fazendo a melodia, né? Sou filho de algum conheçã. Maravilha! Tá bonito, hein? Vamos saber da professora Rosa Magalhães como é que vem a Portela. Vamos lá! O enredo da Portela para 2019 é sobre Clara Nunes, sobre Madureira e sobre a ligação entre essas duas coisas. A cantora que se encantou com a escola e a escola que se encantou com a cantora. Prestem atenção na porta-bandeira, no mestre-sala e na bateria. A bateria é o coração da escola e a porta-bandeira vem representando todos os bailarinos com o pavilhão, que é adorado por todos. E é isso que vocês vão ver na avenida. Eu espero que gostem. Tem tudo para a gente gostar, professora Rosa Magalhães. Ela falou para prestar atenção no mestre-sala e porta-bandeira, que já já a gente vai mostrar. E na bateria a gente já prestou. Tá bem legal, viu, professora? Vamos com Mônica Teixeira, que está na concentração. Oi, Fátima. Olha, nem tudo é fantasia aqui no Carnaval. Olha só, eu estou ao lado do Márcio Kitala. Ele é um babalorixá de verdade, é pai de santo sim. E tem uma missão muito importante nesse desfile. O que você veio fazer aqui? Trazer energia para a nossa escola. Fri dia o campeonato, a Yansan, a Oku, que é a nossa patrona, Clara Nunes. Então, vamos ser para isso. E os orixás nos abençoam a ter esse campeonato para a nossa escola. Que a Portela festa é perfeita na avenida. Portela vai levar o título? Na festa dos orixás, o Márcio Kitala ajudando todo o povo do orixá. E, cara, guerreira nos olhando os ouro. É isso aí, olha a responsa. Fátima Escobar. Bom, primeiras imagens da comissão rosa que apareceu ali, né? Que em 2020 completa 50 anos de trabalho, 50 anos de carnaval. Essa comissão realmente também vai chamar muita atenção. Carlinhos de Jesus fazendo. Carlinhos conhecia, Clara, e começa com 10 guerreiras negras de Yansan. É um ritual no entardecer. E eles trazem essa ferramenta que é um rabo de cavalo, né, Milton? Que é o Erufim. O Erufim espana a morte. Quando Yansan quer enganar a morte, ela espana. E dentro do couro do búfalo. E é esse tom acobreado e atrás dos quatro gães. Representando Ogum ali, então, e Yansan. Que é o pai da Clara na religião, né? Filha de Ogum com Yansan. A gente está vendo a comissão se apresentando. E a gente está com um convidado aqui no estúdio. Zeca Pagodinho está vindo junto com a gente aqui. Tem que falar assim, sai o antes. Veio logo no início, né? Olha que linda que está a comissão. Vem vir junto com a gente. Olha o meu amigo ali. Olha lá, olha lá. Vamos ver ali junto. Mostra aí. Mostra eu tirar meu chapéu, senão eu vou pegar aqui no seu rio. Não, é você. Vamos ver ali. Olha, está incrível a comissão. Rapaz, você está aqui. Eu estou aqui, Zeca. Bom, esse início de desfile é homenagear a Clara Nunes. É um super enredo, né? Demorou, né? Não é? Olha que linda. Ela é filha de algum com o Inhansã. Está lá em Inhansã. Sou de algum também? Pronto. Dormou. Embolou tudo. Então, pessoal, meu amigo ali. Pode cumprimentar seu amigo. E a gente vai continuando vendo aqui, olha. Um elemento alegórico. As dez guerreiras de Inhansã. Maquiagem incrível do Vava Torres, olha só. Caracterização maravilhosa. E os quatro gães. Mas está faltando um componente aí nessa discussão. Pode ter 15, né? Tem 14, né? Isso, máximo de 15. É, não precisa ter 15, né? Tem um máximo de 15, né, meu? Isso, não precisa. Não é obrigatório. Mas olha só quem aparece. O 15º elemento. Mariene de Castro. Olha, minha filhada, minha querida. Que não está interpretando a Clara, tá, gente? Está fazendo uma homenagem à Clara, porque ela, durante a carreira também, em vários momentos, cantou para... Lembra muito Clara. Lembra? E canta realmente, interagindo, inclusive, com o Gilcinho. Com o Gilcinho. Eu lembro do cara, né? Médio Cavalho, Alciônio. Todo mundo lembra que a Clara é a cara do Brasil. E ela faz ali, cumprimenta também o canal de Mestre Sala e Porta Bandeira. Claro. Ou seja, 15 integrantes. Olha como é vindo da minha escola, né? Vou poder ver amanhã. Vai poder ver amanhã? Só. Como é que eu vou ver agora? Olha lá, a bandeira. Que coisa linda. Maravilhosa, né? Olha o chapéu do meu amor. E a Lucinha, caracterizada mesmo. Lucinha, minha sobrinha, imagina tu. Filha de Anitta e de João. Marlon Lamarro, juntos dançando. Ela, com as flores que a Clara adorava trazer no cabelo, né? Sim, é imbatível. Quando a Clara conhece a Portela, é que ela ganha a identidade dela. A brasilidade dela. Ela conhece o candomblé e conhece a Portela e Madureira, tudo ao mesmo tempo. E aí ela cria realmente uma identificação, uma identidade para a carreira dela. Eu também, quando eu conheci a Portela, cacique de Ramos, veio a identidade, o Bé de Carvalho. Essas pessoas ajudam nessa formação. E aí a Lucinha, no gestual também, ela está muito inspirada na figura da Clara, né? Que lindo o figurino, né? Maravilhoso, hein, Milton? A Águia da Portela. Você quer ir? Vai lá ver. Ah, você quer voltar? Olha, que lindo. Tá bom, obrigado por tudo. Eu que agradeço você ter visitado a gente e ajudado a gente aqui na... O grande Zeca pagode. Pretinha, não vem com o negócio de serrinha não, porque é Portela. Entendeu? Nem adianta, é Portela. Foi ontem, Zeca, foi ontem. Grande Zeca. Boa sorte para a Portela, Zeca. Entendeu? Você vai adicionar... Eu sei que você gosta de vir na frente e de ir embora cedo, né? Eu estou com a minha filha de 15 anos, eu sou o pai, eu tenho que cuidar dela. Então, muito obrigado. Muito obrigado por ter vindo até aqui. Muito obrigado por essa visita maravilhosa. Um beijo, meu amor. Obrigada. Bom carnaval. Valeu, Zeca. A Lucinha está muito parecida com a Clara, né? Impressionante. O tom do cabelo, né, Milton? Olha. O acerto da professora Rosa Magalhães de vestir o Marlon de águia. Quer dizer, a Portela protege, corteja e apresenta a sua estrela, ela, a porta-bandeira, Clara Nunes, Lucinha. Um deslumbre. Lucinha diz que ela ensaiou muito tempo com a comissão de frente, diariamente, aula de afro, o tempo inteiro. Na frente do Abrialas, o deslumbrante Carlos Reis. Essa alegoria foi inspirada no LP Nação. LP, olha que coisa antiga, né? Mas pelo que a Clara lançou. Foi o último trabalho dela. É, meus amigos. Era uma... Era uma... Moderno, né? Porque está voltando o vinil, né? Era uma parada redondinha, feita de vinil, que a gente colocava uma agulha e ouvia a música. Se ouvisse muito a mesma faixa, fazia quase uma vala no vinil, né? E tinha lado A e lado B. Atrás do destaque, uma asa articulada azul, que deve fechar e abrir. É a segunda maior que já passou na Portela, a envergadura dela. E quer ser o Monarco aqui na ponta? Sim, na frente é Monarco e tinha Surica. Monarco e tinha Surica do outro lado. Isso, e o Carlos Reis, que é um tradicionalismo destaque, né? E Carlos Reis representa o ser de luz, ou seja, a luz de Clara Nunes. Se a Clara se modificou a partir do surgimento, do conhecimento da Portela, né? Nada mais justo do que tinha Surica e Monarco ali na frente, trazendo toda essa... Essa força, essa característica da Portela. Abençoando. Seu Monarco, um dos maiores compositores de samba do mundo. Presidente de honra, né? Maravilhoso. Contador de histórias maravilhosas. Elegantérrimo, delicado. Generoso. Monarco é o cara. Pai de Mauro Diniz e Marquinhos Diniz. Interessante, a águia voa sobre uma floresta, um jardim tropical. Araras, tucanos, beija-flor, tem de tudo aí. Essa brasilidade, né? Essa cara brasileira que a Clara assumiu, né? Com as flores no cabelo. Olha, seu Monarco, olha, que elegância. E de uma fala suave, né? O Monarco é um cara agradabilíssimo, né? E quando canta, a voz tá nota 10. Liliatele, onde você está? Eu tô aqui ao lado desse carro. As forças da natureza que tem realmente de tudo, como vocês disseram. Inclusive, o som do Sabiá. São várias caixas de som. Olha só. Reproduzindo o som, o canto do Sabiá. É lindo. Muito linda mesmo, Lília. Bom, e aí personagens tradicionais do Carnaval de 1924. Perrois. Baianinhas e malandros. Por que 1924? Porque é o ano em que Tarsila do Amaral vai à Madureira. Conhece Madureira, né? Com os franceses, pintores, seus amigos e se encanta pelo Carnaval. Se encanta como Clara, depois se encanta. Quando conhece, né? E Tarsila pinta a obra Carnaval em Madureira. Segundo casal de Mestre Sala e Porta Bandeira, Yuri Souza e Camilinha Nascimento. Camilinha Nascimento é neta de Vilma Nascimento, cisne da passarela, sobrinha de Daniele, duas grandes Porta Bandeiras que fizeram história na Portela. E continuando o Carnaval de 1924, a ala dos palhaços. E continuando o Carnaval de 1924, a ala dos palhaços. Malhaços coloridíssimos, golas em babado. A ala dos palhaços. No quadro Carnaval em Madureira, da Tarsila, ela eleva o povo suburbano a um elemento central nas discussões sobre a brasilidade. Ela pintou as mulheres nas cores amarelo, rosa, azul, vermelho e verde. Carnaval de rua em Madureira e nos bairros do Rio de Janeiro acontecia muito em volta dos coretos. Ficava uma bandinha tocando e as pessoas brincando em volta. O bairro tinha uma praça, uma igreja e o coreto. E aí esse coreto recebeu um elemento alegórico da época, né? Recebeu essa Torre Eiffel imensa e isso chamou muito a atenção da Tarsila. Olha a Carol Trentini aí, é uma das convidadas do Jean-Paul Gaultier. A outra é a Laís Ribeiro, que tá aí junto. Camila Coutinho Foram convidadas diretamente pelo Jean-Paul Gaultier pra estar aí no carro simbolizando essa parceria dele com a rosa. Olha a fricanidade aí, pretinho. A Camila Coutinho Nesse carro vem a rosa, hein? Tá de chinês aí, nessa... Que o coreto tem várias fantasias. Pelo menos era a previsão que ela viesse de chinês aí nesse carro. Opa, a Lilia achou a rosa. Onde ela está, Lilia? Achei! Achei, tá sentadinha aqui do cheiro que ela gosta. Acompanhando, cantando tudo e vem aí animando a Escola do Coração. Olha, ela sempre faz isso, ela vem meio escondidinha ali, né? A Jousa Rosa Magalhães. Ah, de chinesa! Ano que vem muitas comemorações por esses 50 anos, né? 50 anos de carreira. Essa alegoria 2 representa justamente a torre Eiffel que decorava a praça que a Tarsila foi visitar. E aí ela pintou essa torre no quadro dela. E tá aí a professora Rosa Magalhães colocando o quadro na avenida tridimensional. É, atrás tem uma pedra, na verdade duas pedras sobrepostas, né? Eu perguntei onde é que estão essas pedras e tal e a professora Rosa disse que há uma divergência até entre o pessoal de Madureira. Acredita-se mais que tá em cascadura, mas é porque as comunidades tomaram conta ali, né? Era só uma montanha que virou uma comunidade. Ninguém sabe ao certo onde estão essas pedras que estão retratadas no quadro atrás dessa torre Eiffel. Tá no carro aí, daqui a pouco a gente vai ver. E olha aí o Carnaval em Madureira, olha. O quadro, a multidão fantasiada em 1924. Eu vi a foto dessa torre Eiffel, ela mostrou, né, do Batman aí? O quadro. Caramba, como Madureira era diferente, né? Um comerciante português rico deu o dinheiro pra construir a tal da torre de 7 metros. E não era comum a decoração de coretos dessa forma, então chamou muita atenção, né? Impactou muito os franceses que foram com a Tarsila. Ah, lá folia de reis. Aí vamos já pra Nascimento da Clara, em Minas, né? Desde a infância ela conviveu com essa brasilidade. Folia de reis, fitas, estandartes, máscaras. Mas essa brasilidade não tava na música dela como ficou quando ela veio pro Rio de Janeiro e conheceu a Portela, a religião do Candomblé. Ela foi realmente se encontrando. Terceiro casal de mestres, sale e porta-bandeira, Emanuel Lima e Rosilaine Queiroz. Representando as festas folclóricas mineiras. Folia de reis e elas, as pastorinhas. E aí Alá burrinha. Tem origem nas cavalhadas. As brincadeiras de burrinha eram comuns no interior de Minas Gerais. A cantoria mineira, e agora mais uma aula. Agora vem toda a parte folclórica de Minas, né? Que é a base da Clara com onde ela nasceu, né? Fongada, agora pastorinhas. Pastorinhas vêm com a sombrinha. Essas daí são as pastorinhas. Toda a infância da Clara, interiorana, que vai moldar a mulher grande artista. E ela foi trabalhar na precelagem muito cedo, perdeu os pais cedo, foi criada pelo irmão. E aí esse Teara aí, representando exatamente o primeiro emprego dela, como operária de uma fábrica de tecido. Que é o primeiro emprego dela, como operária de uma cidade. O destaque da direita é Paulo Brito e o da esquerda é Wagner Mendes, em cima do T.A. O que é o primeiro emprego dela? Fala da tecelagem, leve, né? Toda branca. O tear lá em cima, o rolo de retróis. 41 minutos de desfile até agora. Do canto junto ao ar, sabão da peste e banhar. Sou para guerreiro, a brilha jogou o coração de você. A cheia sou eu, vestido sua boleta pela voz. Não falto, não sou eu. Que lhe era você, a sereia plantar. Deixar sem lutar, filmar. Que lhe era você, a sereia plantar. Olha os carretéis. E aí depois a ala folhida, divino. O canto dentro da palha de se amar. Toda parte, então, do nascimento e infância de Clara e a influência cultural desses movimentos na vida dela, né? E a religiosidade, né? Com esse coração aí, esse sagrado coração. E aí chegando o terceiro carro. Minas de todos os santos. Barroco das igrejas mineiras, a Rosa botou por fora. Botou a igreja bem singela, branquinha. E tudo que normalmente está dentro da igreja, ela trouxe para fora. Olha o Orlando Moraes aí. Como o pai da Clara. E Glória. Glória Pires como a mãe de Clara Nunes. Portelenses, realmente, desses de coração, estão na escola sempre. Dona Amélia. Pretinha, a gente já teve um enredo afro aqui. Do Salgueiro, ontem. Xangô. Mas a bateria da Portela, ela absorveu a africanidade de uma forma, uma bateria diferente de todas as outras, cara. Estava aqui pensando nisso, o amadurecimento do mestre Nilo, porque ele não saiu do afro. Toda vez que ele... Ó. Vamos ver. Em toda paradinha, está ali o elemento afro-brasileiro em primeiro plano. Ele não quis mostrar nada mais. Ele está ali no enredo, tocando para a escola. Parabéns. Parabéns. Desculpa, cada vez você me impressiona mais, cara. Que é isso, presidente? Vamos montar uma escola de samba. Tô aprendendo contigo, parceiro. E muito. À frente do carro e abaixo, a grande dona Marcília. Um destaque com 60 anos de escola. Uma grande dama da Portela. Salve, dona Marcília. Esse de rosa é a Lantaiá, o belga que desfila com Rosa Magalhães. Eu não lembro se sempre foi assim, agora não... Mas agora é moda toda a escola pegar a frase de efeito do samba e parar para a escola cantar, né? Porque isso aí você impressiona o jurado, chama também a torcida para o samba. Todas as escolas fizeram isso até agora. Só dá para fazer se a escola estiver cantando. Estiver cantando. Se não cantar, vai sujar, né? Vai sujar, legal. Pretinho, vocês falaram de uma batida afro na bateria da Portela. No início as baterias eram todas, tinham todas, traziam todas uma batida de santo, realmente? Eu tinha lido sobre isso. Algumas escolas tem só batida, o Salgueiro toca para Oxóssi, Portela. Cada escola tem um santo ali que você... Você identifica na batida da bateria. Você tem um padroeiro também na escola, então você... Impéria São Jorge, algum Portela São Sebastião, toda escola tem seu padroeiro. E acaba que... E incorpora no próprio som da bateria, né? Mas interessante agora falando do carro, Milton, que a igreja vem assim, Simples e que todo o barroco que normalmente está dentro da igreja apareça por fora, né? Isso, mas eu quero voltar ao assunto do toque do santo. Toda escola nasce num terreiro de axé, não é? Onde os negros da comunidade se reúnem. E ali em que você tem o altar. Esse altar sobrevive até hoje. Todas as quadras têm o altar do axé, lá no começo, para o orixá que eles tocam. Interessantíssimo. O Impéria tem um São Jorge gigantesco atrás do palco. Bom, aí a gente começou a roxalar. Que é quando a Clara, indo à Madureira, entra em contato com o Candomblé. Baiana, vamos ver onde está a Lilia Teles. Eu estou ao lado de uns torcedores muito especiais. Esse pessoal aqui são quatro japoneses. Eles vieram de Tóquio só para ver na Portela desfilar. Eu conversei com eles aqui bem pouquinho, porque eles não falam inglês. Falam pouquinho só, mas tem uma palavra que eles sabem falar muito bem. Queria dar uma olhada? Portela! Portela! É, Portela! E sabem cantar o samba também. Portela! Viu só? Essa torcida veio lá do outro lado do mundo. Maravilhoso. Só tira o microfone de perto dela. Encontrei alguém que canta pior que eu. Maravilhoso. Eu achei a japonesa afinadíssima. Ah, é mesmo? Volta para o Harakiri, querida. Baiana Branca, acho lindo. Presidente Dona Mary Jane, que está ali na frente. Mães de santo. Pois é, e a Lourishas combina com o enredo. Agora, as equéditos são aquelas que cuidam das necessidades das entidades, dos afazeres. As equéditos são as zeladoras. 47 minutos de Portela na avenida. Eu amei, só prometo me vai sonhar, eu vou me emocionar, só me namorou, eu só amei. Eu amei, só prometo me vai sonhar, eu vou me emocionar, só me namorou, eu só amei. Bassistas, Oxum. Presidente Nilce Fran, a Divina. Grande Nilce. Essa avenida está um verdadeiro terreiro quando a bateria entra nessa... Tá assim. É, porque agora é o momento em que Clara entra em contato com a religião, né? Com o Candomblé, então todos eles vêm pra... Surgem os Orixás. Esse é o Milton Cunha aplaudindo... Rosa, né? Professora Rosa Magalhães. Está passando aqui em frente a gente agora. Cantando muito. A professora Rosa é legal. Quando você vai conversar com ela, ela é quietinha, né, pai? É. Fala pouco, quietinha. E ela brinca o carnaval legal. Vai cantando de ponta a ponta. Parado, professora Rosa. Mestre Nilo Sérgio. 14 anos à frente da bateria da Portela. O segundo mestre de bateria mais antigo na Portela. Itália e Bianca, hein? É a segunda borboleta. Ontem a Viviane Araújo foi a borboleta de Yansan. Abri as asas e olha aí, outra borboleta, Yansan. É um borboletão, né? Grande Marçalzinho ali, ó. Fiel escudeiro de Mestre Nilo. Mentor, professor. Que corpo fabuloso. Menina de comunidade, filha de um diretor de harmonia. E uma simpatia, uma querida, Bianca. A bateria de Ingexá, o ritmo dedicado ao Chum, né? Exatamente. Nessas horas é que a gente percebe que vem tudo do mesmo lugar, né? Que sai do samba, entra no afro e volta pro samba e não muda nada, né? É, mas eu vou te falar, pretinho, assim. A gente acabou de falar na Vila Isabel que as baterias estão todas excepcionais e tal, mas a Portela, por ter se destacado tanto das outras, num ritmo bem africano mesmo, talvez seja uma grande concorrente ao estandarte de ouro. Sim, sim. Esse estandarte vai ser muito concorrido, Escobar. É. O negócio tá muito sério. A gente mesmo, ah! Vitão do samba,ina do samba,ina do samba,ina do samba,ina do samba,ina do samba. O negócio tá muito sério. Portela cantando Clara Nunes, cantando a própria Portela Cantando a África É a Portela na Avenida pra você Transformando essa buca aí numa gira Eu tô gostando de ver a Rosa fazendo um enredo árduo Diferente, né? Diferentíssimo Tem uma outra pegada, né? Primeira, pra ser a sereia cantar E já se derrar E o mar E eu posso cruzar uma lureira Pareira A Brasília de um meu lugar Eu sou de um cantador O bando da japa de chavar O pé de chavar O pé de chavar O pé de chavar É a Portela na Avenida A Centeira A Bateria entrando no recuo de frente já, ó O momento me faz sonhar Desde o ponto de ver o seu lar Onde dá a Portela Onde dá a Portela Onde dá a Portela Onde dá pra ser A Brasília O pé de chavar Onde é vida E ficar Um bocado de anos atrás Eu era diretor de bateria O mestre Nilo era ritmista E quando ele me encontra assim Na frente de um monte de mestre de bateria Ele aí O Preti foi meu mestre Falei, calma aí, cara Falei, deixa isso quieto Dá uma vergonha O Preti foi meu mestre Falei, deixa isso quieto Gente boníssima, cara Chegando aí a ala Ogum Clara diz que é filha de Ogum com Yansan, né? Então na ala Ogum e logo atrás de Yansan Interessante que os esplendores de pontas de acetato Complementam a roupa Em Ogum você tem uma roupa azul Com esplendor verde que é a mata Na Yansan o Grenada na roupa E o Violeta tá no esplendor Carro conto de areia A religiosidade afro-brasileira sempre foi uma das características marcantes da Clara Nunes A gente tá conversando sobre isso aqui durante o desfile E essa alegoria traz Oxalá como destaque principal E apresenta os outros oito orixás do panteão africano Ogum, Oxóssi, Xangô, Omulú, Nanã, Oxum, Yemanjá e Ansan Uma alegoria monocromática toda no marfim Só os destaques mudam a cor Esculturas inspiradas em bonecas nigerianas Eu acho que é a escola que passou também com o maior número de destaques de luxo realmente, Milton Muitos destaques Muitos E o aí de cima é Pai Niu de Emonjá Ele é que vem de branco lá no alto de Oxalá E essa é Teba Niu de Emonjá A gente vê uma carnavalista consagrada, né? Como a Rosa, pensando assim Ah, deve ser mais tranquila hoje em dia, né? Ela tá lá, pede as coisas, tudo funciona Que nada, ela tava no dia que a gente tava lá Você tava comigo no dia? A gente foi em dias diferentes A gente tava lá, eu tava lá com ela e ela tava muito preocupada Com um cinto de segurança que não tinha chegado E que ia pé em cima da hora e que ela ia dela ter que ir comprar o cinto Ela que, ela tava toda hora, ela perguntava Mas chegou o cinto pra botar no destaque? Quer dizer, esse é um detalhe que a gente até esquece que, né? Vai tá passando com preocupação de um carnavalês como ela, né? Comandante é comandante, né? Vamos com Lilia Pérez Eu tô aqui ao lado do carro Contos de Areia E vou fazer uma pergunta pro Escobar Que é o mais entendido nesse assunto que eu sei Qual desses aqui é o careca de verdade? São os iaos iniciados do candomblé E eles usam uma espécie de lycra na cabeça Pra parecer que são carecas Mas o único aqui é esse aqui, olha Esse aqui Dá pra ver bem de perto Ou seja, esse carnaval revela uma nova Deu pra ver Esse carnaval revela uma nova tendência Os cabeludos querem ser carecas agora Várias tocas de prótese Não é? De cone, não é? É Toda a carequitude do povo brasileiro surgindo aí no carnaval Agora a Adela Ilua Ye Que foi enredo em 1972 A Clara gravou esse samba, desfilou, cantou o samba na avenida Então agora a gente vai ver a relação dela com a Portela mesmo E Ilua Ye A casa sagrada dos africanos Chegou uma pergunta de internauta pra gente colocar no ar Aquece aí, pretinho Aquece Milton Cunha Vamos ver A Mônica de Salvador, na Bahia Se as escolas têm uma assinatura Qual seria a assinatura da Portela? Assinatura? Uma característica que só a Portela tem, pretinho Você olha assim e fala Isso é Portela? Águia Tá aí Aqui é da Portela Prova que tá respondido Quero complementar com a paixão dos torcedores Meu Deus, que escola pra ter torcedor enlouquecido Que chora, se joga, briga, os torcedores Passou a ala grupos africanos Que tinham aqueles esplendores altíssimos E esse amarelo aí é Macunaíma Mais um enredo de 1975 Marco Nain, o herói da nossa gente Clara Nunes também interpretou o samba na avenida Ao lado do compositor Davi Correia Vamos embora, vamos embora Eu aqui volto, mas não Vou morar no infinito e virar constelação Agora a ressurreição das coroas Reisado, reino e reinado Último desfile de Clara Nunes Foi um trabalho, assim, inesquecível de Edmundo Braga e Paulino Espírito Santo É o Carnaval de 1983 Velha Guarda Divina da Portela Sagradíssima Olha, uma hora da madrugada é já do dia 5, né? Uma e treze Uma e treze No dia 5 de março de 1983 Foi o dia em que a Clara Nunes fez a cirurgia que acabou levando ela à morte Então, pra quem gosta dessas coincidências, né? Muito curioso que o enredo da Portela seja esse Que ela esteja passando na avenida exatamente nesse dia Ela só morreu no dia 2 de abril Porque ela ficou realmente um período em coma Até ter morte cerebral e tudo Olha o mar azul da Portela Agora são figurinos que foram, assim, marcantes Ficaram marcadas Essa fantasia inspirada no trabalho do Viriato Correia de 81 Das Maravilhas do Mar Fez o Esplendor de uma Noite Agora já onde canta o Sabiá Que é o rumo da Clara ao infinito, né? Ela vira a estrela Que lindo isso, né? Lindo porque ela usou, além do azul, as hastes brilhosas Depois das hastes, as estrelas Olha aí essa Constelação Portelense Exatamente, o firmamento azul e branco Tá cheio de estrelas, né? E aí, o carro que traz Clara Nunes O altar do samba E quem tá interpretando a Clara A única Clara que realmente apareceu aí no enredo Emanuele Araújo Ela fez no quadro Show dos Famosos Uma interpretação de Clara Nunes E ela levou tão a sério isso aí Que o dia que eu fui ao Barracão Ela estava lá visitando o Barracão E vestida de Clara Nunes, cara Ela estava desse jeito aí É, e foi guardada assim muito em segredo Pra ser um momento realmente de muita comoção Porque ela, caracterizada, fica muito parecida realmente É o altar do samba É uma referência também ao samba que a Portela canta no esquenta, né? Seu Milton 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 Natal 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 da Portela É Como na... É, eu estou interpretando Natal da Portela Rogéria Meneghel Brilho das Estradas Olha o altar do samba Dona Neite Dona Neite também, nítica da Portela Carlos Martins Um carro com muita gente da Velha Guarda Amigos da Clara Salve o samba, salve a santa, salve ela Lá no início, né? O Monarco e Tchassurica No primeiro carro, no Abrealas E agora no fim do desfile Olha aí, Emanuele Seu Noca da Portela, atrás Seu Noca ali Davido Pandeira A bandeira no altar, aí vista, olha Os pastores da Velha Guarda também estão ali É o carro mais pesado que passou na avenida, aí, né? E a santa Se Lucinha veio com as flores da Clara Emanuele vem com as conchas E com as estrelas do mar que ela trazia na cabeça Tá bem, cara? Tudo bem, tudo bem? Marquinhos de Oswaldo Cruz Deli Lazio Marquinhos de Oswaldo Cruz Maravilhoso Lá no centro do carro Ali de óculos, no centro do carro Leleco Barbosa, filho do Chacrinha Serginho Procópio, ex-presidente Antônia, filha da Glória e do Orlando também, aí no carro Tava ali no cantinho Linda essa imagem da constelação de estrelas e o carro atrás Com o altar do samba Lá vem a bateria O cortejo atrás da santa Olha que imagem fabulosa Verdadeira procissão, né? É a procissão do samba Cantado no esquenta da portela, sempre Salve o manto azul e branco da portela Que maravilha de conceito estético A santa não precisar ter rosto Só uma marcação de olho e nariz Bibi, Bianca A santa não precisar ter rosto e não precisar ter rosto Era o canto do povo e o violão só Ficou bonito demais Fortalecendo a melodia do samba Desfile emocionante da portela Desfile de identidade Tereza Cristina ali em cima Bem no cantinho da tela direita Aí a Tereza, ó Maria Rita Wagner Tiso ali atrás, olha Wagner Tiso Roberto Astar Estão falando, é o carro mais pesado que já passou nessa avenida A gente não sei como é que tá aguentando esse carro Chassi reforçado Quedrinho, Roberta, Maria e Tereza Rapaz, pensando em campeonato Que difícil, né, dizer quem é que é favorito Graças a Deus Ainda bem, né Ainda bem Rapaz, eu sei lá Desejamos ao Júri boa sorte Boa sorte Bom, pelo menos tá assistindo um belo espetáculo, né Não há do que se queixar E olha que lindo, no fim do carro, um até um dia O Sabiá e a Clara E aí você tem a imagem que vem bem no nosso estúdio aí, olha Na lado direito da sua tela A gente já recebeu alguns componentes da Portela aqui dentro Olha, Lucien já tava rodando e tudo aqui Porque ela vai passar brincando, vai aproveitar até o finalzinho Uma coisa que me marca muito na Portela Já falei mais ou menos disso aqui, Milton, pretinho É que ela passou diferente das outras Principalmente no que diz respeito à identidade Ela passou muito, mas muito Portela mesmo Hoje com vários enredos que você pode abordar e tudo mais Ontem a gente falou sobre a cor, por exemplo Ah não, não dá pra respeitar muito a cor mais Porque depende muito do enredo Portela veio muito azul e branca Veio cantando a Clara Nunes Cantando ela mesma Veio com uma identidade incrível Com um andamento mais pra trás Também muito próximo do carnaval Antigamente Um samba lindo também, né? Eu acordei hoje, peguei o cavaquinho pra tocar esse samba Porque eu ouvi essa melodia Mas não sabia exatamente o que era Acordei, peguei o cavaquinho Primeira vez que eu fiz, eu fui tocar Descobri essa melodia, esse samba Começa maior, começa menor Grande Jusinha Aquele famoso andamento gostoso, né? Gostoso, gostoso, esse é o nome É um andamento que privilegia os pop mortais como eu Que não sabem dizer no pé Então dá pra você dar uma balançada, entendeu? Você vai na levada, entendeu? É bom Além de falar que eu sou do seu time, você não vai acreditar Imagens marcantes da Portela 2019 Pra você, a terceira escola a passar aqui na Marquês de Sapucaí nessa noite Linda a Portela Emocionante Cantando sua raiz Que identidade, que coisa linda a Portela Mostrou aqui na Marquês de Sapucaí E agora eu te convido pra vir pra cá com a gente No Estúdio Globo Beleza